Oi minhas arteiras e arteiros, tudo bom? Meu nome é Natália do Ateliê Natália Armelina e nesse vídeo você vai aprender a fazer esse lindo short bloomer. Se você quiser comprar o molde tamanho real vai estar aqui na descrição para você poder ir lá comprar. É do P ao tamanho 2. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, deixe um comentário aqui também se você gostou. Se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui e vamos começar o tutorial. Então gente, vamos começar mais um tutorial. Primeiro eu tenho que dar um recadinho para você que está assistindo o vídeo. Esse tutorial já tinha no canal, é o Short Slaurem, tá? Short Bloomer. E eu estou refazendo esse vídeo porque na época eu usava um acabamento que não era tão legal. Eu também colocava umas músicas assim na edição que às vezes estampava a minha voz, o povo reclama. Então eu estou pegando esses vídeos antigos do canal e estou refazendo o vídeo, tá? Porque se uma pessoa nova chega no canal e pega um vídeo desse, acaba atrapalhando, ela não vai se inscrever no canal. Então eu gosto sempre de trazer para vocês inovação que vai ser o acabamento novo que eu uso aqui no canal agora. E também é por causa disso aí, né? O pessoal novo que chega no canal se assusta um pouco com meus vídeos antigos. Eu estava começando, eu não sabia editar, né? Eu achava legal pôr música para vocês se distraírem e tal. Só que tem horas que tampava a minha voz, tá? Então gente, vamos começar aqui. Mas você que já comprou esse molde, o molde já está à venda, né? Você que já comprou e assistiu o outro tutorial, não mudou nada no molde, tá? O molde é o mesmo. O que vai mudar só é o meu acabamento mesmo. Não mudou medida, não mudou tamanho, nada, tá? O que vai acontecer é que quando você for assistir o vídeo que está lá no PDF, o link não vai entrar. Então, aí é só me chamar que eu passo o link do novo pra você poder assistir. Vamos começar, então. Você tem que cortar o molde. Espelhado, né? Espelhado é assim, ó. Você coloca o seu molde, risca e corta a primeira parte. Depois você vai virar o seu molde ao contrário, vai riscar e vai cortar o molde, tá? Isso é espelhar. Se você, né, ficou com alguma dúvida, tem um vídeo aqui no canal onde eu expliquei isso pra vocês, pra ficar mais claro. Tem gente também que só dobra o tecido e risca uma vez só, e aí vai espelhar. Porém, essa parte eu acho meio difícil, porque você tem que cortar os dois juntos, dois tecidos, né? Eu acho mais fácil do tecido escorregar é você cortar torto, aí não vai encaixar direitinho a sua peça. Mas aí vocês fazem como eu preferir, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fechar o gancho. Aqui no gancho eu vou tá usando costura inglesa. Se você não sabe fazer, se você não tem overlock e quer aprender, tem um vídeo no canal ensinando, tá? É uma costura embutida pra quem não usa overlock. Então, eu vou fazer costura inglesa aqui. E vou fazer costura inglesa aqui, tá? Lembrando que você tem que deixar seu tecido estampa de frente pra estampa, claro, né? E a gente vai fazer isso pra iniciar. Pronto, meninas. Eu já fiz aqui essa costurinha, tá? É uma coisa que surgiu no outro vídeo de dúvida, que eu já quero deixar aqui pra vocês, é... A moça fez e não conseguiu encaixar essa parte aqui do fundo. Um ficava maior que o outro, tá? Ó, o meu tá batendo certinho, porque na hora de você cortar, você tem que tomar cuidado pra você não cortar errado. Aqui o fundo, ele tá batendo, ó. O fundo do molde tá batendo, tá? Ó. E aí, o que acontece? Se você cortar torto o seu tecido, essa parte aqui, a hora que você for emendar na outra, não vai dar certo, tá? Outra coisa que pode acontecer é... Você fez uma costura aqui, e você fez uma costura aqui pra unir. Então, se eu costurar um centímetro aqui no meio, tá? De tecido. E nesse aqui eu costurar só meio centímetro, a hora que eu for fazer isso daqui no fundo, vai tá sobrando meio centímetro. Porque eu costurei menos. Então, essa parte do fundo, você... Do fundo não, né? Tudo. Mas eu falo assim, você não pode costurar a parte de trás diferente da parte da frente. Se você fizer isso, a hora que você for unir a frente com o fundo, não vai bater. Entendeu? Então, você tem que costurar a mesma quantidade que você fechar aqui, você tem que fechar igualzinho aqui, tá? É, porque senão, realmente, vai dar defeitinho a hora que você for fechar o fundo, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar o elastiquinho aqui. Primeiramente, eu vou pôr elástico aqui, pra depois fechar o fundo, tá? Que eu acho mais fácil fazer assim. Então, o que que eu vou fazer? Em uma das perninhas, né? Se você tem overlock, você vai passar. Se você não tem, você vai fazer igual eu. Eu vou fazer uma mini dobrinha, pra acabamento, mini mesmo, ó, bem pequenininha. E, depois, eu vou fazer mais uma dobrinha do tamanho do meu elástico, que é o tamanho 14. Fica até um pouquinho mais. Você pode aí, até medir aí, seu elástico, pra não fazer cagada, né? É, esse tamanho aqui dá. E aí, você vai passar a costurinha e depois vai passar o elástico aqui dentro, tá? Passar o elástico não tem segredo, a medida vai tá lá no seu molde. Você passa com o auxílio de um alfinetinho, de alguma coisa aí. É, e depois faz a costurinha dos dois lados pra segurar o elástico, tá? Se você tem overlock, você pode passar overlock, só fazer uma dobra, né? Que daí já tá com acabamento. E a mesma quantidade que eu dobrar aqui, exatamente, eu tenho que dobrar desse lado de cá. Pelo mesmo motivo daqui do meio. Se eu dobro um tanto assim aqui, ó, tá? E eu dobro um tanto assim aqui, ó, tá menor, né? A hora que eu for juntar esse fundo no outro fundo, não vai bater, não vai dar certo, tá? Vai ficar torto aqui, vai ficar feio. Então, a mesma quantidade que você dobrou aqui, tem que ser igualzinha do outro lado. Então, já vou costurar. Ó, gente, entendeu? A mesma quantidade que eu comecei aqui, eu tenho que terminar aqui, ó. Ó. Pra dar certinho a hora que a gente for fechar o fundo, tá? Outra coisa, se você não quiser pôr o elástico, esse shortinho fica super fofinho também. Só com a barrinha, ó. Então, meninas, vou mostrar como que eu faço aqui o meu, tá, ó. O que que eu fiz aqui? Coloquei o elástico, tá, ó. Então, meninas, vou mostrar como que eu faço, porque eu não corto o elástico, eu não gosto de cortar o elástico. No tamanho já, o que que eu faço? Eu coloco ele inteiro, ó, aqui, né, do jeito que vem no negócio. E aí, o que que eu faço? Agora, eu vou puxar aqui, ó, vou passar uma costurinha. Ó, segurei desse lado do elástico. Ó, segurei aqui desse lado com a costura, tá? Puxei o elástico aqui dentro, ó, segurei com esse negocinho aqui. E agora, eu vou medir com a fita métrica, tá? Pra mim ver qual é o tamanho que eu tenho que deixar. Se você achar mais fácil, você já pode cortar o elástico do tamanho que tá lá no molde e coloca. Eu prefiro assim. Aí, quando eu tiver do tamanho certo, você vem aqui e costura. Prontinho. Agora, meninas, o que que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, que é a mini costura. Aí, eu costuro mais um pedacinho pra pôr o elástico, coloco o elástico, vou fazer nessa partezinha aqui do shorts. E depois, eu já vou fazer aqui também, ó, que é do mesmo jeito, tá? Aqui na cintura, você sempre começa a costurar por essa parte aqui do meio que tem essa costura, pra você se basear. Então, por exemplo. A minha primeira mini dobra vai ser feita assim. Então, essa linha aqui, eu tenho que seguir. Então, eu vou dobrar essa linha em cima dessa. E vou dobrar novamente em cima dessa, tá? E aí, a gente vai costurando. Por que que eu começo por essa linha? Pra ficar retinho aqui. E se você faz assim um pouquinho pro lado, ó, aqui não vai dar certo. Vai começar a enrolar e vai ficar feio e não vai dar certo o seu shortinho. Então, tem que tá retinho a primeira dobra que você fizer aqui, porque daí o resto fica certo, tá? Então, a mesma coisa que a gente fez na perninha, vai fazer na cintura e na outra perninha. Pronto, meninas. Coloquei o elastiquinho da cintura, coloquei o elastiquinho aqui de baixo. Agora, a gente só vai fechar aqui e tá pronto, tá? Gente, vocês sempre me perguntam dessa tesoura quando eu uso. Eu comprei no AliExpress, tá? E tem vídeo aqui no canal, tem o link do vendedor lá na descrição desse vídeo. Ela é perfeita e eu já tô vendo de comprar mais dessa. Porque, às vezes, eu tô aqui e tenho que cortar papel, alguma coisa, e eu não acho a outra minha que tá sem corte. Eu acabei usando essa aqui e estraguei. Então, aí, eu vou ter que comprar mais e eu vou comprar dessa. Porque o corte dela é assim, sensacional, perfeito. Então, vamos lá. Ó, aqui ficou certinho, tá? Ó, o que que você vai fazer? Você vai juntar o fundo dessa forma que eu tô fazendo. Frente com frente, né? Que é a estampa pra dentro. E eu vou fechar aqui com a costura inglesa, né? Que é essa que a gente fez aqui no meio. Se você não quiser fazer com a costura inglesa, você passa o overlock ou o zigue-zague. O zigue-zague eu não recomendo tanto se você estiver vendendo a peça. Se for pro seu filho, né? Algum parente muito próximo, assim. Agora, se for pra vender, o acabamento mais bonito é assim, ó. Embutidinho pro cliente não ver nada desfiando, tá? Querendo ou não, depois que lava, o zigue-zague ele vai desfiar o tecido sim, tá? Então, vamos costurar essa parte e tá pronto. Pronto, meninas. Ficou pronto aqui o shortinho. Acabei de ver aqui, meu celular acabou o espaço e acabou parando de gravar na parte que eu costurei aqui, ó. Porém, é a mesma costura que a gente fez aqui, ó. Costura inglesa, né? Já tem vídeo no canal também, não tem segredo nenhum, ó. É costura embutida, não tem segredo. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, me deixa aqui o seu joinha pra mim saber que você gostou. Compartilha também com alguém aí no grupo do Face que você participa. O molde também tá aqui na descrição, o link da lojinha pra você poder ir lá comprar se você quiser. E é isso, até o próximo vídeo!